E aí galera do Canabó do Bídeo Brasil, olha aqui Tim Lima com mais um vídeo aí pra vocês e no vídeo de hoje cara eu quero estar falando só um pouco sobre o Samarino Pro Nesse vídeo eu quero só passar algumas informações superficiais aqui pra vocês, eu vou estar passando um vídeo com mais detalhes aqui ainda essa semana, beleza? Então é isso aí, vamos lá Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovada em todos os laudos, matéria-prima importada, melhor custo-benefício, possuímos uma linha completa de suplementos, confira no nosso site Então essa foi a estreia de Rafael Brandão no cenário profissional, não ficou feio não galera, o cara apresentou um shape muito top, uma condição física muito boa realmente Ficou evidente, é claro que ele poderia estar com um shape mais volumoso, eu acredito que eles não carbaram o suficiente pra encher mais os músculos do Rafael Brandão Eu ouvi algumas hipóteses de que eles não tinham zerado o carboidrato, né, ou não baixado ao máximo, talvez tenha sido isso, né, na hora do carbap Quanto menos glicogênio muscular o atleta tiver na hora do carbap, eu acredito que consegue puxar bem mais carboidrato pro músculo, né Mas isso não cabe agora, o cara fez uma apresentação muito top, a linha de físico do cara é muito boa, né, uma estrutura perfeita Só falta um pouco mais de volume e com certeza o Rafael Brandão vai estar derrubando muitos nomes aí que a galera curte e acompanha Eu vejo a galera falando muito bem sobre a linha de shape do Cedric McMillan, mas a linha de shape do Rafael Brandão também é muito linda E o Rafael Brandão consegue mostrar alguns detalhes a mais, né, a linha do Rafael Brandão é muito boa, ele consegue mostrar uma separação muscular muito boa Que alguns pró ainda não conseguem mostrar, né, infelizmente ele veio, né, não tão cheio quanto poderia ter subido E quando o atleta sobe cheio, ele mostra bem mais densidade, né, eu acredito que faltou, foi apenas isso aí pra talvez ele tá figurando no top 5 Ele ficou apenas com a oitava colocação, mas pra uma estreia no campeonato, né, a gente sabe que são poucos os atletas que fazem uma estreia muito boa Já o Rafael Brandão fez uma estreia muito boa, faltou um pouco de volume, mas mesmo assim merece os parabéns, né E que seja o primeiro de muitos shows aí que ele venha participar e que seja uma das últimas competições em que ele ficou, né, fora do top 5, né A gente espera, a gente espera que nas próximas competições ele pegue colocações melhores, né, levando em consideração que ele confrontou com nada mais, nada menos aí Que Cedric McMillan, Rádio Chopin, Brandon Curry e Sao Biade também, que eu falei pra vocês que provavelmente ficaria à frente do Rafael Brandão São caras já veteranos com vários e vários anos aí e várias competições pró, né, então não era absurdo o Rafael Brandão ficar atrás desses caras aí Houve algumas novidades aí nos próximos vídeos, eu vou estar falando aí pra vocês Mas como eu falei pra vocês aqui, ó, já dá pra perceber que mesmo diante de alguns atletas pró, o Rafael não tem pouco volume não A gente vê que ele ainda consegue manter uma linha bacana, se for comparar aqui o Rádio Chopin, com certeza o Rádio Chopin tem mais volume O shape do cara é mais cheio do que o shape do Rafael Brandão, porém o Rafael também é um cara alto pra encher essa carcaça aí também, é muito músculo Então foi muito bacana a gente ver o Rafael Brandão sendo confrontado com vários nomes Como vocês estão vendo aqui tá o Rafael Brandão à extrema esquerda e o Brandon Curry à extrema direita Cara, os detalhes das costas do Rafael Brandão não tá muito atrás dos detalhes do Brandon Curry E com mais detalhes ainda do que o Rádio Chopin, né, como eu falei pra vocês, essas imagens não são muito boas Estão muito embaçadas ainda, eu vou procurar algumas imagens melhor, né, eu gosto de ver o vídeo e depois passar pra vocês aqui em imagem Porque fica mais fácil, porque a imagem está estática, né Então esse aí foi o top 4, galera, esperem que eu vou tá passando aí um vídeo pra vocês de todo o top 10 do San Marino Pro E assim tá falando um pouco mais do Rafael Brandão que fez essa estreia aí top na competição profissional E como eu já havia previsto, vejam o Peter Klancer aqui à extrema esquerda, né O cara tem muito volume realmente, mas vejam que tem um shape não tão agradável E já o Rafael Brandão, ele tem um shape que agrada e muito Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje é esse aí, eu espero que vocês tenham gostado Um vídeo muito rápido aí, então a qualidade não vai tá tão boa assim Mas aguardem aí que eu vou fazer o próximo vídeo sobre o San Marino Pro Esse vídeo é só pra não deixar passar de hoje sem tá falando um pouco sobre essa competição, beleza Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um salve, tamo junto, beleza, falou e fui